Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para nós fazermos mais um tema sobre alguns temas que eu estou querendo trazer aqui para o canal. E o tema de hoje é amor próprio. Muitas pessoas quando escutam só de ouvir falar esse nome, elas querem fugir de perto de quem está falando, elas não querem presenciar o que está sendo pronunciado e falado sobre esse assunto. O que é um amor próprio para você? É você se amar ou você amar outra pessoa? Porque tem muitas pessoas que dizem ter o amor próprio, mas não se amam, porque não é possível você se amar fazendo só as vontades de outra pessoa. Entendem? O amor próprio é quando você se sente bem consigo mesma, é quando você gosta de ser do jeito que você é, é quando você se ama do jeito que você é, é quando você se valoriza. Não tem como você ter o amor próprio por si mesmo, se é próprio, é lógico, é por si mesmo, né? Mas não tem como você ter o amor próprio se você não se valorizar. Porque como eu vou ter o amor por mim mesma, se eu não me valorizar? Não tem como, né? É impossível. Então, sabe, se ame, se valorize, fique perto de pessoas, esteja com pessoas que você sabe, que gostam da sua presença, que te amam. Então, se você vê que elas não te amam, você se afasta, por quê? Porque você precisa ter amor próprio, você precisa se valorizar. Se você ficar perto de pessoas que você não ama, ou que você até gosta, mas está tentando fazer com que elas gostem de você, sabe? Não fique perto, se afaste e se valorize, porque isso serviria até para elas rirem da sua cara depois. Ah, porque a gente está nem aí para ela e ela fica correndo atrás da gente. Então, não faça isso, mas é só um conselho que eu estou dando aqui, porque você tem o livre arbítrio e a vida é de vocês. Então, é vocês que escolhem, né, meus amores? E, sabe, gente, eu estou trazendo esse tema aqui para o canal, porque eu me preocupo com vocês, eu gosto muito de vocês. Então, assim, eu quero que vocês tenham amor próprio, eu quero que vocês tenham autoestima, sabe? Eu quero que vocês se valorizem. Então, é por isso que eu estou querendo inspirar vocês com este tema, com este assunto, que é muito importante. Até uns tempos atrás, eu não tinha amor próprio, mas eu fui construindo ele, porque eu percebi que se eu tivesse amor próprio, isso seria ótimo para mim. Ele está passando um carro lá em cima. Vamos esperar. Passou. Sabe, então eu percebi que ia fazer bem para mim, eu não tinha uma autoestima boa, então eu fui resgatando o que eu tinha perdido aos poucos. Então, o meu conselho de hoje que é para você é se ame, se valorize, faça as coisas que você gosta, lute pelos seus sonhos para que você consiga realizar eles. Entendeu? Então, meus amores, acho que é isso, né? Amor próprio é vida, porque quando você percebe que você se ama, não tem coisa melhor, não tem coisa mais gostosa do que você se amar. É muito gostoso, sabe? E às vezes não dá nem para explicar a sensação que é você mesmo se amar. Porque quando você se ama, você não se importa com as críticas das pessoas. Ah, você é ridículo, você é feio, você é isso, você é aquilo. Você não está nem aí para essas coisas. Porque mesmo que essas pessoas falem isso contra você, você se gosta do jeito que você é. Você se ama simplesmente assim, como você é. Então, deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, que é muito importante para eu saber se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, né? Compartilhe esse vídeo para que possa ajudar outras pessoas. Deixe seu joinha aqui e compartilhe de novo os vídeos. Comente, gente, porque até mesmo para eu saber sugestões de tema que vocês querem que eu trago aqui para o canal. Tá jóia? Tchau!